A partir da próxima segunda-feira, dia 6, a TV Sinal Verde abre um novo canal de prestação de serviço para a comunidade. O Sinal Verde Comunidade, que será exibido todos os dias em cinco inserções de um minuto cada, sendo três pela manhã e duas à tarde, durante os intervalos comerciais. O Sinal Verde Comunidade será veiculado também na rádio Sinal Verde FM, nos mesmos horários de veiculação da TV. Cada inserção terá o tempo de um minuto, com um repórter da TV Sinal Verde trazendo à tona as principais demandas reclamadas pelos moradores dos bairros de Caxias. Também iremos, do mesmo modo, mostrar o outro lado, toda vez que esses problemas e demandas apresentados pelos moradores sejam resolvidos. Será um exercício diário de interatividade com a população caxiense, colocando assim a credibilidade do maior e mais moderno sistema de comunicação da região a favor das demandas sociais da nossa cidade. Acompanhe as chamadas do Sinal Verde Comunidade na televisão e no rádio e anote o número do nosso WhatsApp, que será divulgado em breve, pois ele será a sua linha direta com o nosso jornalismo para acionar os nossos repórteres, caso apareça algum problema ou demanda social na sua rua ou bairro. O Sinal Verde Comunidade vai manter o mesmo padrão ético que norteia o jornalismo do Sistema Sinal Verde de Comunicação, apurando as notícias com isenção e responsabilidade. Portanto, a partir da próxima segunda-feira, dia 6, estaremos ainda mais próximos de você. Acompanhe mais esta ação de jornalismo comunitário que será exibida durante a nossa programação local. Contamos com a sua audiência e a sua parceria. O Sinal Verde Comunidade no 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 Sinal Verde